Essa música, aliás, tá estourada lá em Belém do Pará, viu? Na Rádio 99FM, mas tá estourada lá e a gente vai tocar aqui pra vocês, viu? Simbora? Vamos que vamos? Vamos lá! Vem que vem! Leandro Lima! Essa bovinha me seguiu no Instagram Mandei mensagem e chamei pro paredão Tá liberado, bota o copo na mão Empina todo esse bubom pro paredão Seguro o grave aí Que é pra tocar no paredão Senta, senta no paredão Vem cá, vem cá no paredão Senta, senta no paredão Senta, senta! Joga bundão, joga bundão, joga bundão Do paredão Joga bundão, joga bundão, joga bundão Pensa, bicho, hein? Joga bundão, joga bundão, joga bundão Do paredão Joga bundão, joga bundão, joga bundão E swing é esse, hein? Vem que vem! Essa novinha me seguiu no Instagram Mandei mensagem e chamei pra um paredão Tá liberado, bota a mão, bota a mão Empina todo esse mundo pra um paredão Seguro, grave, aê Que é pra tocar no paredão Senta, senta no paredão Senta, senta no paredão Fica, fica no paredão Senta, senta Joga, 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 joga Joga, 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 joga Esse é o cara da minha Vem, vem, caixa e se ar Joga, 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 joga É pra tocar no paredão Senta, senta no paredão Quica, quica No paredão Senta, senta no paredão Quica, quica Aê Quer mandar recadinho Aliás, queria deixar o nosso O número de contato 81813376 E estaremos aqui dia 16 de fevereiro Viu, fazendo um esquenta de carnaval Lá em Pinheiros Alô Pinheiro, gente querida Que maravilhoso Quem tiver na folia aí, só vem com a gente que vai ter muita swingueira Muita dança pra vocês Vem que vem que a Xé e Cia vai estar na área Viu? A Xé e Cia, beijão A Xé e Cia é algo Mais Rádio Nova, sucesso Ele é o que, senhor? Ele Esses são meus produtores, meus empresários Estão empolgadas, é isso aí Tem que ser mesmo A gente que tem que bater no peito e dizer Esse é o meu trabalho, parabéns, tá? Muito obrigado, viu? Tchau, tchau, Maranhão!